Aonde está o dinheiro do Palmeiras, tá? E aí eu vou passar aqui por alguns pontos do texto, quero muito saber a sua opinião. Se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo. Em 2022 foi um dos anos mais vitoriosos da história do Palmeiras e os resultados conquistados dentro de campo devem fazer o clube registrar a sua maior receita financeira em um único ano, tá? Mas, a julgar pela postura da presidente Leila Pereira, o palmeirense tem motivo para se preocupar com a próxima temporada. A saída de Gustavo Scarpo, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não é responsabilidade da diretoria. Mas a busca por um substituto à altura deve ser. Então, eles questionam vários pontos para a gente não passar pelo texto todo. Faça a sua leitura, tá nas redes sociais aí da Mancha, é só você ir lá. É essa imagem aqui, é só você dar uma passadinha e fazer a leitura. Porém, esses pontos aqui, ó, a Mancha tem algumas perguntas para a presidente. Eu quero fazer outras também. Mas eu quero passar por essas perguntas para saber a tua opinião. Uma das perguntas é, onde está o dinheiro da premiação de 2022? Aí, é claro que eles vão justificar isso para balanço futuro do clube que vai ser divulgado. Que creio eu, imagino eu, acredito eu e quero acreditar eu, né? Mas, enfim. Onde está o dinheiro dos ingressos mais caros do país? E eu quero fazer mais uma pergunta. Por que aceitar o futebol feminino nesse horário que colocaram para a quarta-feira? É algum acordo com a Federação Paulista? E por que não promover esse evento uma vez que a presidente, eu acho que deveria fazer isso, né? Até porque ela é a primeira presidente mulher da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas a gente não vê esse apreço. Que, inclusive, conversando com algumas pessoas linkadas ao futebol feminino, eles pensam até parecidos com isso. Então, veja só. O jogo é à tarde e me parece que o Palmeiras não quer levar a torcida para lá. A torcida é essa que até iria, sim. Sei que muita gente não acompanha o futebol feminino. Mas parece que o clube a todo momento tem medo de receita, tem medo de lucrar, tem medo de dinheiro, tem medo que dê lucro. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu adiciono essa pergunta também. Outra coisa. Onde está o dinheiro dos ingressos mais caros do Brasil, do país? E onde está o dinheiro das vendas de atletas? E aí eles questionam. O clube tem superado ano após ano receitas previstas e é um fato isso. A gente elogia por um lado e por outro. Parece que segue na mesma, que é curioso, né? Mas o discurso, eles colocam aqui, da banqueira continua sendo o mesmo. Não temos dinheiro. Pois onde foi parar todo o dinheiro dos últimos anos? Pois é, galera. Porque é uma das coisas que eu questiono muito aqui. Não é de hoje que o Palmeiras é pioneiro. Não é de hoje que o Palmeiras vem conseguindo resultado, um resultado melhor do que o outro. Será realmente que a gente cobriu toda aquela questão que vem antes de 2015? Será que o Palmeiras tem o dinheiro? E se tem, cadê esse dinheiro que é o que eles questionam aqui, tá? Quais são os problemas deixados pela gestão passada que você não nos conta? E por que não conta? Mas deixa subentendido em entrevistas. Ou seja, ela sempre fala que tem problemas às gestões anteriores, mas não joga limpo com a torcida, não joga limpo com ninguém. Realmente a gente não sabe quais são esses problemas. Isso aqui é mais um fato. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas o maior campeão do Brasil não pode ser comandado como se fosse uma de suas empresas. E continua, inclusive, nos comentários aqui também, tá? Então está fixado aqui o comentário. MV Moderador, eu coloco o seguinte aqui, tá? Quando você for ler o texto, atente-se a continuar aqui, tá? Porque não cabe tudo ali no Insta. Aí seguiram aqui nos comentários. Então o MV Moderador comentou da seguinte forma, o palmeirense sabe muito bem que não é possível ganhar tudo sempre. E não vai exigir isso. Isso também é um fato. E nunca foi exigido um time de estrelas. Vai jogar FIFA? Não, eu não vou jogar FIFA, meu amigo, porque eu nunca exigi que o Palmeiras fosse o Real Madrid aqui do Brasil. Não, não. Mas muitas vezes eu vi a própria presidente sugerindo como se fosse, né? O Real Madrid das Américas, o maior patrocínio das Américas e etc e tal. Mas o palmeirense espera que a diretoria trabalhe com o propósito de manter o Palmeiras competindo em alto nível nos cenários nacionais e continental e internacional. E isso demanda investimentos à altura. Para finalizar, vamos relembrar uma frase da presidente Leila Pereira pouco depois de assumir o cargo. Eu não acredito no bom e barato. Era só discurso? Pois o palmeirense quer ver isso na prática. E aí eles assinam aqui como diretoria Mancha Verde. Rapaziada, é o seguinte. É tudo isso e mais acréscimos disso, tá? O Palmeiras realmente parece um clube que tem alguém ou um algoritmo plantado na sociedade esportiva Palmeiras para que sempre tenha alguém segurando o crescimento do Palmeiras. Eu acredito que essas perguntas feitas pela Mancha Verde, elas são excelentes e a gente vai acrescer algumas no debate do Não Importa o que digam mais tarde. Lembrando que esse não era um assunto, já está lá disponível. Você pode ir lá trocar ideia no chat, já está disponível o chat. Esse assunto ele nasce agora, há 40 minutos mais especificamente. Então eu já vim para casa rapidão para gravar, para colocar aqui para vocês como atualização. E sim, a verdade é uma só. O apelo ou a parte popular da Leila Pereira, eu acho que ela consegue ser pior que a do Gagliotti. Muito pior. Não, recebeu propostas de milhões para sair do Flamengo. E aí a gente pega aqui a matéria. Eles falam aqui. Vidal abaixou consideravelmente seus vencimentos mensais para jogar no Flamengo pelo simples fato de ter o desejo de vestir a camisa rubro-negra. Ele tem contrato até dezembro de 2023 e a reportagem do Bola Vip Brasil apurou que pessoas ligadas ao chileno foram procuradas por dois times, um dos Estados Unidos e outro do México. Eles estavam interessados em ter o chileno para o começo de 2023, cobrindo até a oferta salarial que ele recebe atualmente no Flamengo. Vidal recebe cerca de 1,1 milhão no Flamengo, isso sem contar com algumas bonificações. O pessoal dos Estados Unidos e do México estava disposto a oferecer uma proposta acima dessas cifras, mas o negócio ainda não caminhou. O Vidal está se sentindo muito bem e feliz no rubro-negro, já confirmou para amigos que vai seguir no mais querido para a temporada de 2023, porque acredita que pode ter mais minutos em campo com a chegada de um novo treinador e também por entender que pode ficar na história com mais títulos que possam ser conquistados. Ele quer jogar o Mundial, meu garoto, quer jogar o Mundial, pelo amor de Deus. Quem vai achar que o Vidal não vai querer jogar o Mundial? O cara não foi para a Copa do Mundo, ele quer jogar o Mundial. O assunto Gerson. Eu conversei hoje com o pai e empresário do jogador, o seu Marcão, e ele trouxe exclusivas e novas sobre o assunto Gerson. Eu perguntei sobre uma investida do time espanhol, do Sevilla, ele que é comandado pelo treinador argentino Jorge Sampaoli, da onde foi o melhor momento, o melhor momento do Gerson no Olimpíde de Marseille. Gerson continua na França, ele está treinando à parte, separadamente dos seus companheiros, que estão em Marbela, na Espanha, na intertemporada, notícia exclusiva do nosso canal e também dos conteúdos Tropa Rubro Negra. E eu conversei hoje pela parte da tarde, ali por volta de duas, três horas da tarde, com o Marcão, pai e empresário do jogador. Ele falou sobre as reuniões que aconteceram na França, sobre a ida com o filho para Marseille, após esse, podemos dizer assim, período de férias em época de Copa. E ele falou por que o filho não foi para a intertemporada junto com os companheiros, deixando claro que o destino do Gerson não deve ser Marseille e será a última possibilidade ser o Olimpíde. E aí eu perguntei sobre o interesse do Sevilla, do Jorge Sampaoli, se realmente procede. Ele disse assim para mim, Júlio, sondagem sempre chega pelo meu filho. Oficialmente, eu não fui procurado por ninguém do clube espanhol, pelo treinador, pelo staff do Sevilla ou diretamente o próprio Sevilla entrou em contato com o staff do Marseille. Porém, o Gerson é profissional e nós sabemos que é difícil a manutenção dele no Olimpíde, algo que não é impossível disso acontecer, mas não é desejo do jogador e nem do staff. E aí eu perguntei se houvesse outras propostas e se fosse vantajosa para o Olimpíde, eles iriam negociar. E aí ele lembrou, tem que ser vantajoso para todo mundo, não só para o Olimpíde. E aí eu insisti. Lá atrás, quando eu entrevistei ele no canal Barbaridade, junto aqui com a Rumbro News, em formato de podcast, ele disse que nem escutou muito nada sobre o Sevilla, que o seu maior vontade, o seu maior desejo é jogar no Flamengo. E ele revelou o seguinte, o Gerson, ele exclusivamente não, ele mais do que os outros, o Gerson quer jogar no Flamengo. Perguntei sobre esses valores que estão sendo ventilados, de que o Sevilla estaria disposto a pagar 16 milhões de euros, e aí eu lembro a vocês, se o Sevilla pagar 16 milhões de euros ao Olimpíde, e é um destino de um clube em que, pelo que a gente está entendendo, em respeito ao Jorge Sampaoli, é o único atrativo em que o staff do jogador, o empresário, o jogador, vê como positivo, ele quer jogar no Flamengo, quer disputar o Mundial de Clubes pelo Flamengo, está fazendo todos os esforços. O empresário, ele abriu mão de muitas situações salariais, inclusive as negociações entre o Flamengo e Gerson estão alinhadas desde o dia 10 de novembro, questões salariais, questões contratuais, tempo de contrato, para ser preciso. E aí, por isso, ele foi para a França para negociar com o Pablo Hongora e o Javier Ribalta. Então, teve reuniões no dia 10, sábado, teve reunião na quarta-feira, passada, hoje é dia 19, 19, segunda, 18, domingo, 17, sábado, 16, sexta, 15, quinta, dia 14, na quarta-feira. Então, teve reunião no sábado, dia 10, e quarta, dia 14. É isso? É, sábado, dia 10, domingo, dia 11, segunda, dia 12, 13, dia terça, exatamente, 14, quarta-feira. Então, ele confirmou as reuniões, disse que as reuniões foram proveitosas e deixou claro, essa é a informação, o Olimpique de Marseille topa fazer negócio com o Flamengo, claro, tem que ser nos moldes do Olimpique, pode ser, mas o Olimpique já está mais acessível às negociações, segundo o staff do jogador, o pai empresário do jogador. e deixou claro que agora estão entre os clubes que o que o jogador barra pai e empresário, o staff do atleta, tinham que fazer, foi feito. Deixando claro aonde o jogador gostaria de atuar, o que o jogador poderia abrir mão, tanto no Marseille quanto no Flamengo, e isso, segundo o empresário do jogador pai e empresário Marcão, foi feito e será feito. Eles foram para a França para deixar clara a vontade de voltar ao Flamengo e ele deixou bem claro em conversas comigo hoje via telefone, não foi nem WhatsApp. Ele concedeu essas aspas e oratória para mim por alguns minutos via telefone, dizendo que o que o staff do jogador puder fazer e tiver que fazer e fez, foi feito. Então ele deixou muito claro que as negociações entre Olimpique, Gerson e Flamengo, hoje, na verdade, não existem nesse triângulo, e sim as negociações estão entre Olimpique e Flamengo, Flamengo e Olimpique. O Flamengo já sabe o que o Gerson quer contar para voltar para o clube, e Flamengo e Gerson têm um acerto. O Gerson já deixou claro, junto com o pai empresário, ao Olimpique, aonde quer atuar, e o que pode abrir mão para esse desfecho ser positivo para vir para o Flamengo, que fique claro isso, que fique muito claro isso. E deixou claro em que agora as tratativas estão exclusivamente entre Olimpique e Flamengo. além disso, ele disse que as reuniões foram bem proveitosas, foram bem satisfatórias, que os franceses estão um pouco mais maleáveis, e que se o Flamengo realmente quiser contar com o jogador, vai ter que melhorar um pouquinho a proposta, até porque o Marcelo também pode diminuir um pouco a pedida inicial. Então, questão de ajustes, agora está entre Olimpique e Flamengo. O que o staff, pai, empresário, jogador, tinha que fazer foi feito, segundo o Marcão, e ele deixou muito claro que está nas mãos da diretoria do Olimpique, mais precisamente ao Javier R. Balta, ao Pablo Longora, e à diretoria do Flamengo, mais precisamente, diretamente, Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Espinho. A diretoria do Flamengo tem ciência da vontade do atleta, ciência da vontade do staff, e ciência de que, caso o Flamengo e o Olimpique não cheguem a um denominador comum, dificilmente o Gerson deve continuar na França. Essa é a última possibilidade. A gente não pode cravar aqui que ele não vai continuar na França, porque ele tem contrato em vigência. Ele tem um contrato firmado e o Gerson continua na França e está treinando separado. Mas a vontade do jogador e o próprio Olimpique entende que, nesse momento, não é interessante manter um jogador que não está satisfeito, que não quer continuar, e no futebol europeu não tem tantas propostas assim. Repito, o pai empresário do jogador falou que não tem proposta oficial nenhuma ainda, que o Olimpique sabe que o Gerson é um jogador que pode ser negociado, mas é claro que algumas equipes europeias irão naturalmente se interessar. Mas não vão pagar esse valor que o Olimpique quer. E devido a isso, eles entendem que é muito mais fácil um negócio com o Flamengo do que com qualquer outra equipe europeia. E agora está na mão do Flamengo. Agora o Olimpique também não pode pedir 20 milhões. Foi o que eu até falei isso para o Macau. Macau, tudo bem, está na mão do Flamengo, mas os caras querem 20 milhões não vai ter negócio. Mas, segundo o Marcão, a conversa foi proveitosa, o Olimpique parece estar um pouco mais apto em diminuir a pedida. Os 20% que o Flamengo tem pelo jogador e os 6 milhões e meio de euros facilitam, talvez, uma negociação com o Flamengo. Agora o Flamengo tem que aumentar um pouco e o Olimpique tem que diminuir um pouco. Isso vai acontecer? Segundo o destaque do jogador, eles estão ansiosos, principalmente o Gerson, esperançosos, mas deixaram na conversa de hoje que o que tinha que ser feito por parte do atleta e por parte do seu empresário Barra Staff foi feito. Que agora as negociações estão únicas e exclusivamente nesse momento, a partir do dia 19 de dezembro, nas mãos do Flamengo e Olimpique. Na verdade, sempre teve na mão do Flamengo, só que com essas reuniões que o Marcão teve com o Longoria e com o Javier Rivalta, eles estão, talvez, um pouco mais maleáveis e acessíveis para diminuir a pedida inicial e fazer negócio com o Flamengo. Então o volante quer jogar no Flamengo, continua na França, o Olimpique dificilmente vai manter o Gerson no seu plantel a partir de 2023, mas essa proposta do Sevilla, ela não foi e não chegou oficialmente nem ao Marseille e nem ao Marcão Pai, empresário do jogador. Embora...